Fala aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, hoje eu estou trazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu vi que esse vídeo aqui pegou muitos vídeos em dois dias, muitos vídeos para mim que tenho 6k de inscritos aqui no canal, o vídeo pegou mais ou menos 10k em dois dias, isso foi muito bom, o resto dos vídeos também estão pegando muitas visualizações, eu estou gostando muito disso, então esse vídeo aqui vai ser mais ou menos uma segunda parte desse vídeo aqui, porque eu lancei outras roupas, vou estar mostrando todas as roupas para vocês de meninas e de meninos e como é que vocês podem fazer uma skin muito boa, já que os 4 itens foram lançados e eu fiz um vídeo de cada item, se quiser assistir os vídeos aqui e você conseguir pegar os itens, se você ainda não pegou, assiste os vídeos aqui e vai ser, mano é muito simples, beleza? Então vamos lá pelo que interessa, eu estou aqui nesse meu mapa, parece mais fácil para mim fazer as paradas de, ah, resetar o avatar, não precisa dar reset e tudo mais, então eu estou aqui, estou sem camisa, estou com todos os itens equipados, estou com esse tipo de foice, vamos dizer, é tipo uma lua, tá ligado, atrás, e ela encaixa muito bem com esses itens porque ela é da mesma cor, se você não tem essa aqui, eu vou estar fazendo um comentário ali embaixo, tá, fixado, deixando todos os itens junto com essa aqui, junto com todas as roupas aqui embaixo na descrição para vocês estarem podendo pegar os itens, beleza? Então vamos lá, mano, vamos ver quais são as roupas, mano, eu tenho várias roupas aqui, tem uma de menina, são duas de menina, três de menina e três de homem, e tem esse aqui que seria uma calça da menina, beleza? Então vamos lá, primeiramente a gente vai testar aqui do homem, né, então esse aqui é novo, que eu não tinha antes, então vamos lá, shirt, mentals, olha só, mano, ó, esse aqui encaixa muito bem, muito bem com essas itens, beleza? E a gente, como a gente não tem uma calça, né, eu não consegui achar uma calça, a gente vai usar as calças que a gente já tem, né, então vamos pegar uma calça aqui, as calças que eu já lancei, assim, antes, né, eles já estão disponíveis e vocês podem pegar muito bem, vou até deixar o link de todas as roupas aqui, mesmo essas aqui também, beleza? Vou até deixando aqui embaixo na descrição, então vamos ver, essa calça aqui, mano, que antigamente não tava dando certo, né, agora provavelmente vai dar certo com essa camisa aqui, vamos dar uma olhada. Mano, até que encaixa, tá ligado, esse negócio aqui, e esse negócio aqui em cima, só que esse aqui tá branco, né? Se fosse roxo, seria bem melhor. Mas aí, ó, tá uma ideia de camisa e calça, ó, dá pra vocês verem muito bem, e a gente tá fazendo umas edições aqui no mapa, ó, olha que legal, agora aparece esse único aqui, ó, inscrito, a pessoa que tá no meu grupo, no grupo do mapa, tá? Eu esqueci de avisar pra vocês, pessoal, que eu troquei do grupo, tá bom? Então, o nosso grupo antigo, que era esse aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, esse aqui que era o grupo antigo, agora foi mudado para esse aqui, beleza? Esse é o grupo novo pra gente, ele tem 84 pessoas ainda, mas quando você entra, você recebeu o seu cargo aqui, então as pessoas são inscritos, aqui são guests, são as pessoas que não estão no grupo, então, ó, temos gente aqui que não tá no grupo, e eles estão com esse cargo, beleza? Então, mano, se você quiser, entra no grupo, que vai ser muito legal esse mapa aqui pra vocês, beleza? Eu abri o mapa aqui pro pessoal entrar comigo, pra aparecer no vídeo e tudo mais, mas, enfim, mano, vamos ver aqui outras roupas, vamos testar outras roupas aqui, e uma coisa, pessoal, que ia falar pra vocês, ó, dá uma olhada só, velho, esse aqui é a roupa do homem, certo? E a gente equipou essa calça aqui, dá pra você fazer, tipo, uma combinação, essa combinação, esse aqui é de menina, dá uma olhada como é que fica, mano, dá uma olhada como é que fica, ó, shirt, me, tals, e se liga como é que fica esse aqui, mano, tá vendo? Aparece meio que esse aqui é de menina, e ele fica, tipo, muito bom quando você combina o de homem e de menina, ele fica, tipo, super bom, se você, sei lá, tem um casal e tals, eles podem equipar esses aqui, mano, que fica muito bom, tá ligado? Então, vamos dar uma olhada aqui, a gente tem essa aqui combinação também, mano, essa combinação fica muito boa, vamos colocar aqui de shirt, me, tals, essa combinação dá muito bem com a máscara, velho, ela, tipo, tem esse negócio aqui que tem a mesma coisa na máscara, e, mano, dá pra você trocar a calça também, se quiser, e tem de menina aqui também, que faz, tipo, uma combinação muito boa, tá ligado? Vamos ver como é que a gente vai ser, ó, shirt, me, tals, e esse aqui, ó, esse aqui é de menina, mano, combina muito bem com aquele lá, é quase a mesma coisa, só que ela é um pouco mais, muito mais curta, na verdade, ela encaixa muito bem no avatar de menina, tá ligado? Temos esse aqui também, vou equipar aqui, só pra ver como é que fica no meu avatar mesmo, vamos dar uma olhada, ó, se liga só, mais ou menos isso, mano, você pode equipar qualquer calça e tals, mas, basicamente, é isso, mano, eu acho que tinha mais, é, tinha esse aqui, se liga, mano, esse aqui, ó, esse aqui é de menina também, porém, ela tem a calça, então, já fica uma combinação perfeita de calça e camisa, e também, ó, vamos ver, tem, e tal, aí a gente vai ficar como, vamos ver como é que fica, pronto, tá, pronto, mano, aqui deu certo já, se liga como é que ficou, véi, tipo, uma combinação de roupa, calça e camisa junto, sabe, tudo dá certo, e aqui, o legal que eu deixei, tipo, aqui, ó, shirt, aí você aperta, já aparece aqui, apertou, aparece aqui, aí você vem nessa aqui, ó, o shirt de menina, já aparece a combinação dela, ó, quando você aperta, ele já te leva diretamente a camisa que vem, tipo, uma combinação, tá ligado? Todas essas aqui estão no meu grupo aqui, ó, vamos dar uma olhada, no meu grupo aqui, pessoal, se você vir aqui embaixo e você apertar aqui em Store, você vai ver que tem todas essas camisas e aqui, beleza? Vou até deixando mais camisas e mais calças aqui embaixo, mas, de qualquer jeito, eu vou deixar tudo embaixo na descrição, no comentário fixado, beleza? Então, é isso, mano, é bem simples e rápido, pessoal, e você sabe muito bem como equipar esses itens, existe vários itens também que dá certo, sim, tá todo mundo com esses itens aqui, mano, olha que da hora, ó, o cara que já pegou a camisa daquele vídeo, o cara que já tá com a blusa daquele vídeo também, ó, tá tudo inventando roupas e coisas diferentes, ó, e esse aqui, ó, mano, é muita coisa, tá ligado? Vamos ver o avatar da menina ali, vamos dar uma olhada, vamos ver, vamos voar aqui, é, não precisa voar, mas tudo bem, ó, vamos dar uma olhada como é que ficou o avatar dela, ela fez um avatar desse jeito aqui, pegou a camisa e a calça, essa calça aqui é diferente, vou tentar colocar essas calças aqui pra vocês, tá bom? Mas olha a ideia, tipo, eu coloco um cabelo de graça, rostinho de graça, as coisas aqui de coração são o único que tem de Robux, né, junto com a camisa e a calça, e o avatar ficou, tipo, super bonitinho, tá ligado? Ficou tudo, mano, ficou muito top, tá ligado? Mas é isso, mano, era uma opção de vocês fazerem as coisas, tá todas as camisas aqui embaixo, beleza? Se vocês quiserem mais coisas, me avise aí, mano, eu vou estar lançando mais roupas ainda, tá bom? Vou lançar umas coisas, umas calças pra essas camisas aqui também, pra ficar tudo combinando certinho. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixem seu like, se inscrevam no canal. Mano, o vídeo pegou quase 10k de pessoas assistindo, e a gente pegou, tipo, 400 inscritos apenas. Vê, se inscreve no canal, que todos os conteúdos desse canal aqui, mano, é muito bom, pode confiar. Então é isso, mano, eu espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui, mano, se você quiser que eu te adicione no Roblox, só tem várias membras aqui, ó, no Tune e tal, todos são membros aqui do canal. Se você quer ser membro também, se inscreve lá, mano, aperta aqui na opção Seja Membro, E você pode muito bem ser meu amigo no Roblox, eu posso te ADD e tudo mais. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, falou, valeu e tchau, 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 tchau.